Hulk falou emocionado após o vice-campeonato da Libertadores, tentou, fez de tudo, o sonho dele conquistar a América não conseguiu, infelizmente o futebol assim, um ganha, o outro perde, deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil. O principal jogador do Atlético Mineiro, Hulk, falou depois da derrota na final da Copa Libertadores, o Hulk já conquistou a Copa do Brasil e brasileiro pelo galo, tinha a chance de conquistar a América, não conseguiu e emocionou-se na entrevista pós-jogo. Fomos muito felizes ali, muito infelizes mesmo, não soubemos aproveitar essa oportunidade e não tenho o que arrumar desculpa, assumir a responsabilidade e vida que segue né, como eu falei temos uma dívida enorme com a massa atleticana, pela oportunidade que a gente teve hoje, por tudo que representava esse jogo, que não era só a final da Libertadores e fica o sonho adiado, fica a tristeza no nosso coração e que sirva como aprendizado pra gente. A gente vê muito abalado obviamente né, emocionalmente também, durante o jogo muito nervoso né, o tempo todo tentando chamar a responsa não só pra você, mas atenção também dos seus colegas. Acho que hoje você já se sente um atleticano, que recado que você pode passar pra eles que ainda te veem como ídolo, isso com certeza não afeta em absolutamente nada, mas que recado que você pode deixar pro atleticano? Difícil, difícil, difícil ter um recado pra eles, meu filho quando chegou aqui hoje no estádio, me mandou uma foto, que o estado tava lindo, falou pra aproveitar esse momento e não desperdiçar essa oportunidade. Infelizmente, não soube aproveitar essa oportunidade, preço muito caro que a gente paga, é lamentável, é triste, acho que desde que cheguei aqui, senti o carinho do povo atleticano, amo vestir essa camisa, sinto orgulho e me sinto atleticano e então, pra gente é triste sair desperdiçando uma oportunidade dessa por tudo que aconteceu no jogo. Parabenizar a equipe do Botafogo que fez por merecer, pra gente serve como aprendizado e só pedir perdão, perdão pra massa, perdão pra todos que depositaram confiança na gente, a gente acabou desapontando todos aí, mas que Deus nos abençoe que a gente possa recuperar as forças.